Deus abençoe a todos a paz. Estou aqui para deixar essa porção aqui da palavra de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa porção que se encontra no Salmo 17, né? Inclusive o título desse Salmo diz assim, Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Aí diz assim, ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos a minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ouve, Senhor, né? E a nossa oração, a sua oração, diante da situação que você está vivenciando, você sabe que você não fez nada demais, né? Que você é inocente e coisas que estão acontecendo para querer te entristecer, para querer te acusar de uma coisa que você não fez, que você não é, né? Situações que vêm para querer nos consumir, né? Nos esgotar, nos estressar. E aqui o salmista Davi, ele clama a Deus, ele pede a Deus que ouve a sua oração, que ele estava inocente naquela situação que ele estava passando. E ele estava clamando pela justiça de Deus, para que Deus pudesse intervir naquela situação de maldade, de perversidade. E algo interessante que ele fala, que a oração que ele estava fazendo não era de lábios enganosos, ele não estava mentindo para Deus, né? Ele estava sendo sincero, falando a verdade, e Deus conhece o nosso coração. E ali, ele estava abrindo o seu coração de algo que estava acontecendo, que era injusto, ou seja, que era maldade, que era perversidade. E ali ele estava clamando para que Deus pudesse intervir naquela situação. E tenha certeza, você não está sozinha, não. Deus está vendo tudo. E você vai ver Deus agindo na sua vida e nessa situação que você está vivenciando, no nome do Senhor Jesus, tá? Porque bem-aventurado, bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto. Descansa o seu coração no Senhor. Deus está cuidando de ti. Deus te abençoe poderosamente. Você e toda a sua linda família, tá? Fiquem na paz.